Tiveram que ir procurar os nobias e nobias é fudido! Única solução! Vamos entrar no gueto pra ir procurar os nobias pra produzir com os nobias. Capirão entrou! No gueto pra ir procurar os nobias. Vem ver vocês ganhando, me fatiguem! Nós queremos perder o tesoubra, a perdoar esses macacos! Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim! Tiveram que ir procurar os nobias e nobias.